Música Nós planejamos uma grande operação, que é a Operação Radar. Essa operação envolve vários ministérios e essa é a tônica do governo do presidente Bolsonaro. É a coordenação entre pastas e essa é a forma de resolver, de superar os problemas, de superar os desafios. Já vamos ter aí praticamente 12 milhões de toneladas subindo pelo eixo da Omea 3, Pará. A gente vai ter um cuidado com aqueles trechos não pavimentados e o Exército vai fazer a manutenção desses trechos não pavimentados de maneira a permitir que a safra chegue sem nenhum problema, sem nenhum atropelo aos portos do Arco Norte, a região de Manitituba. A Polícia Rodoviária Federal vai ter uma participação também muito importante, trazendo segurança, trazendo disciplina para esse fluxo de veículos. A operação está muito bem estruturada para dar suporte para todos os caminhoneiros. Isso vai tornar, vai diminuir o custo do nosso produtor e tornar os nossos produtos mais competitivos no mercado internacional. É mais dinheiro que vai sobrar para novos investimentos. Então, é um efeito em cadeia. Esses investimentos e essa atenção para a infraestrutura vai ter uma repercussão imediata no PIB, no emprego, na competitividade.